Música 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 E aí, ela tem que ser uma boa dança, ter um sangue colombiano, eles tem que ter um do que ter infeliz, é que vou me encontrar, direitos do meu coração. Enquanto eu não, enquanto eu não puto de dança, enquanto eu não, enquanto eu vou tirando onda, enquanto eu não, enquanto eu vou deixando um fogo. Enquanto eu não, enquanto eu vou balando Enquanto eu não, enquanto eu vou pagodeando Enquanto eu não, enquanto eu vou pagodeando Enquanto eu não, enquanto eu vou te dar vida Enquanto eu não, enquanto eu vou tirando roda Enquanto eu não, enquanto eu vou mexer na boca Enquanto eu não, enquanto eu vou pagodeando Enquanto eu não, enquanto eu vou pagodeando Encontrar não, encontrar essa minha poesia Ah, na lua Quere querer, quere querer Quere querer, quere querer Quere querer, quere querer Na lua Quere querer, quere querer Quere querer, quere querer Quem tem querer magoar O teu prato imporável Só não posso te esquecer O teu prato imporável O teu prato imporável Amor denominator Somos Na lua Quere денег Amor Comos Quere liberty Quere 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 rich Quere 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.